Música Bendito varão que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será com a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão a consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança em Ti Sei que em tudo tens cuidado de mim Como uma árvore que necessita de vida no interior Eu necessito Tua vida em mim Senhor E quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor Um vento forte soprar pra me derrubar Buscarei forças em Ti Nunca estarei só Aleluia Sempre buscar forças em Deus É sim Né amor? É sim Pai do Senhor meus amados Bom dia Muito bom dia hoje Dia 13 de agosto Sexta-feira Sexta-feira 13 Tem gente que tem medo Eita, eita Eita Eu já passei por isso, pastor Mas crente não Mas nunca fui supertraseiro Ainda mais sexta-feira 13 do mês de agosto Eita Sabe o que é que eu disse? Pessoal que é superdicioso Dizem que agosto é o mês de desgosto Meu irmão São superdições populares É sim Que não faz parte da vida do crente Fique tranquilo Se você ainda tem alguns resquícios Que veio com você Da velha criatura Tá morta em nome de Jesus Somos novas criaturas em Cristo Jesus A nossa mensagem de hoje É a palavra de Deus nos diz Que somos mais que vencedores Deixa a gente dar bom dia, gente Bom dia Bom dia Bom dia, pastor Bom dia Bom dia povo lindo Família Pão da Vida Uma sexta-feira Treze Abençoada Viu? É verdade Já glorificando o nome do Senhor Jesus Bom dia Bom dia Não esqueça que Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus E esse é o tema Da nossa Oração E do nosso bom dia nesta manhã Você não A palavra de Deus diz isso Nós somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Na mensagem de ontem nós falamos sobre isso Que nós temos que tomar posse daquilo que a Bíblia diz que nós somos É verdade O que a Bíblia diz que nós somos Somos de verdade Porque a palavra de Deus é inerrante Ela não mente E nós temos que prestar atenção naquilo que está escrito E temos que ser sincero Na vida ninguém gosta de perder Todos nós queremos vencer sempre É do ser humano, né pastor? É Queremos vencer sempre E nós vivemos em uma sociedade em que tudo é permitido para alcançar a vitória Mas o crente não participa desse tudo A vitória do crente vem de Deus Não por mentir, roubar, machucar, pisar as outras pessoas Fazer as pessoas de degraus para subir na vida Não A Bíblia, ela nos fala que em Cristo Jesus Nós somos mais que vencedores Isso significa que na cruz Jesus nos deu a vitória sobre adversários que nunca conseguiríamos vencer sozinhos O diabo, o pecado e a morte Nós temos que viver isso em nossas vidas Para a glória do nome santo do Senhor Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus E vamos meditar em algumas palavras Para respaldar hoje A mensagem de Deus para o seu coração neste dia 2 Coríntios capítulo 2 Versículo 14 Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio exala em todo lugar A fragrância do seu conhecimento O conhecimento de Deus é uma grande vitória, meu irmão Porque antes nós vivíamos nas trevas Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz Romanos capítulo 8, versículo 37 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Que nos amou e se doou por nós Jesus Cristo nos amou e se doou por nós E vencedor é aquele que é nascido de novo É aquele que é nascido da água e do Espírito Você, meu irmão, minha irmã É nascido da água e do Espírito Aleluia Você pode estar enfrentando lutas Você pode estar passando dificuldades Você pode estar passando momentos difíceis da vida Mas não esqueça Não existe vitória sem batalha 1 João capítulo 5, versículo 4 O que é nascido de Deus vence o mundo E aí esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé vence o mundo Olha o que diz aqui Êxodo 14, 14 O Senhor lutará por vocês Tão somente acalme-se Acalme-se Deus está dizendo que fique calmo Fique calmo, fique tranquilo Deus está dizendo que nós estamos Num mundo que já é no maligno Que nós teremos lutas Mas que nós teremos motivos Para glorificar, para agradecer a Deus Que vai nos dar vitória em tudo Olha o que Jesus falou no Evangelho de João No capítulo 16, no versículo 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Aleluia Jesus está dizendo eu venci o mundo Estou com você E aqueles que caminham comigo Vencerá Vencerá também O cavalo se prepara para a batalha Mas a vitória vem de Deus Mas a vitória vem do Senhor Glória Talvez a sua luta seja exatamente uma luta desigual Seja uma luta que você olha para todos os lados E diz as minhas forças são poucas Eu não tenho forças para enfrentar esta luta Mas não se preocupe Não se preocupe pelo fato de você não ter esta força para enfrentar estas lutas Porque quem realmente precisa ter esta força para enfrentar estas lutas tem Que é o nosso Deus O nosso Deus Todo-Poderoso Quando Deus disse para Davi que ele seria rei de Israel Ungido pelo profeta Samuel Na própria casa de Davi Os irmãos de Davi Ele tinha sete irmãos E entre esses sete irmãos Ele tinha três adultos Que eram homens de porte bonito Que eram soldados do exército de Saul Eles eram Samar Abinadab E Aliab Aleluia E estes irmãos de Davi não acreditavam Não, não acreditavam de forma nenhuma Que Davi tinha sido rei Ungido rei Que aquilo fosse sério Mas aí como foi que Deus fez Para provar a eles Que Deus era com Davi Que Deus daria vitória a Davi Deus levou Davi para a batalha Levou Davi para a batalha Davi foi para o Vale do Carvalho Vale do Elar Davi foi para um lugar difícil Onde estavam o gigante Golias Os filisteus Há 40 dias afrontando o povo de Israel E chegando lá Deus dá a grande vitória a Davi E seus irmãos que não acreditavam Que ele tinha sido ungido rei E era verdade Passaram a dizer Rapaz Deus é com Davi Olha aí a vitória que Deus deu a Davi Eles ficaram abismado Com o que Deus tinha feito Talvez eu esteja falando Para irmãos e irmãs Que estão enfrentando lutas E estão dizendo Por quê? Por que eu estou passando por isso Deus? Por que essas lutas Têm sido tão grandes na minha vida? Talvez você seja uma dessas pessoas Que estão dizendo isso Mas sabem? É no meio desta luta Que Deus vai provar que Ele é Deus na sua vida Aleluia É quando as pessoas veem você no sofrimento Vem você na peleja Vem você sem saída e de repente A vitória A vitória que vem dos céus Aleluia Aleluia Oh glória a Deus A vitória que vem do alto Pessoas que já contavam como você tinha perdido Era perdedor E agora? Agora vamos ter que admitir que você é vencedor Aleluia Segura Segura e ferme nessa palavra Que essa palavra seja de incentivo para o seu coração Seja de certeza da presença de Deus na sua vida Para você lutar e vencer Eu estou dizendo lutar e vencer Porque a luta existe na vida do crente Só que a luta do crente Nós temos um aliado fortíssimo Jesus Cristo Senhor dos exércitos Aquele que não perde batalha Aquele que não empata batalha Aquele que somente ganha batalha Pois Ele é o nosso Deus Que pode ter certeza que Ele vai te dar vitória Amados Vamos orar agora Chegou a hora da nossa oração Chegou a hora de nós falarmos com Deus E nessa oração nós vamos dizer assim Deus Muito obrigado Senhor Obrigado Senhor pelas lutas Obrigado Senhor Porque no meio dessa peleja Nós sabemos que o Senhor tem pelejado por nós Pai querido Deus amado No meio de todas as lutas que tem aparecido para seus filhos A tua presença é sentida Deus nós sabemos Deus Dependemos de Deus Que o Senhor é o Deus todo poderoso O Senhor é o comandante de todo o universo O Senhor não é aquele que manda somente na cidade Aleluia Não é aquele que só manda no estado O Senhor não é aquele que só manda num país O Senhor é o Deus que manda em toda a terra Oh glória Oh glória Em todo o universo Em todas as galáxias O Senhor é o Senhor é aquele que manda somente no meio de todas as lutas O Senhor é aquele que manda somente no meio de todas as lutas Tremendas Pai Mas a vitória é certa É a tua poção A tua palavra diz que quanto maior for a batalha maior é a vitória Aleluia Verdade Glória a Deus Quanto maior for o inimigo maior será a queda dele É Pai Senhor E nós glorificamos o teu nome e agradecemos Em teu nome Agradecemos pela tua bondade que é infinita Pelo teu amor que é sem igual Hoje nós queremos pedir Pai Sim meu Pai Pela vida dos endividados Visita Pai cada um Daqueles que estão devendo e não tem condições de pagar Teus filhos e filhas que olha para todo lado e não vê saída Aleluia Mas tu és o Deus da provisão Tu és o dono da prata e do ouro Deus Tu és o Deus todo poderoso Tu és o Deus Aleluia Que traz a existência e o que não existe É verdade Dá estratégia Mostra os meios Visita Pai cada um Para que os filhos se livrarem das dívidas É Pai Senhor Saírem desta vergonha Deus Queremos orar pelos enfermos Aqueles que estão passando tantas lutas em meio às enfermidades Que devido à enfermidade perdeu a coragem para o trabalho Perdeu o ânimo Está desolado Triste, abatido, cansado Está como no mar deriva sem ter rumo a seguir Mas tu és a bússola Tu és o amparo Tu és o Deus que aquieta os mares e as tempestades Por isso que nós estamos aqui Senhor Tu és o Deus todo poderoso Aleluia Agradecendo Deus pela tua provisão Pela tua providência É Pai Queremos pedir a tua recompensa A recompensa e o derramar das janelas dos céus sobre a vida dos dizimistas e ofertantes Aleluia Derrama Jesus sobre eles e sobre elas Derrama Senhor Das janelas celestiais Sim, Senhor O teu amor, o teu carinho Deus, a tua bondade Aleluia É isso que nós queremos pedir Deus A recompensa A recompensa para aqueles Pai Que ajudam a tua obra Visita cada um Visita os ofertas e aqueles que fazem votos e propósitos Deus, aqueles que tem um desejo do coração de ajudar estão pedindo oportunidade É Pai Abre as portas Deus e os abençoa Abençoa cada irmão que tem arranjado novos inscritos para o canal Deus, cada irmão que tem levado Senhor A tua mensagem Aos quatro cantos da terra Levada a tua mensagem aos corações Sim, meu Pai Derrama da tua bondade sobre a vida deles e delas Eles recebam Pai Tu tens para dar Por isso que nós pedimos porque o Senhor é rico e é o dono da prata e do ouro Tu és o Deus Todo-Poderoso Sim, meu Pai E nós louvamos o teu nome Em nome de Jesus E agradecemos Em nome de Jesus No nome de Jesus Muito obrigado Senhor Louvado seja teu santo nome Nos teus cuidados Amém Jesus Amém Glória a Deus Glória Muito bem queridos, boa sexta-feira Deus abençoe a sua vida Com a permissão do Senhor Jesus A gente se encontra daqui a pouco no culto do lar Eu e a pastora Ângela comunicando com vocês Mas é crente Sexta-feira abençoada Né pastor? Muito abençoada Muitas pessoas estão dizendo Sexta-feira 13 Misericórdia Sexta-feira 13 Cuidado De agosto Misericórdia Hoje a noite vai ter uma palavra muito bonita Se Deus assim o permitir A visão dos que caminham com Deus Qual é a visão Dos que caminham com Deus? A visão dos discípulos que acompanhavam Jesus E a visão daqueles que caminham com Deus na atualidade Fica na paz Fica na paz E Deus abençoe poderosamente Em nome de Jesus Fica na paz É tempo de amar No Espírito Santo